A gente tem que intensificar a nossa luta, né? Poucos dias atrás eu fui numa festinha com o Berê, que era de final de ano, e eu vi duas pessoas que eu caminhei. Duzentas, trezentas. Então, pô, eu olhei aquilo, pô. O que que tá acontecendo? A ação individual do militante começa quando você sai com a camisa do Lula na rua. E você tem que ter orgulho disso. Tem que botar na janela a bandeira do partido que pula, tem que botar no carro. É essa movimentação individual que o nosso povo precisa ter. Não precisa o PT organizar qualquer coisa. O ato você faz indo pro supermercado comprar a compra do mês. Se você vai com a camisa do Lula, isso é uma ação. Então, o judiciário esquece. Todos nós já sabemos que ele não sai pela justiça. Ele só sai com a movimentação popular, e essa movimentação quem tem que fazer são vocês. no dia a dia, saindo com a camisa, tendo orgulho de falar Lula ali. Tá ok, galera? Então, quando vocês voltarem, pensem nisso. Comprem camisas, comprem bodés, comprem tudo que puder. Bandeiras, enfim. Usar no dia a dia. Isso que vai fazer com que o povo lembre do Lula e comece essa movimentação popular que vai tirar ele. Tá ok, galera? E aí, Luba! E aí, Luba!